Música A Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia debateu nesta terça-feira projeto de lei que prevê a criação de área de segurança máxima no entorno do Complexo Penitenciário de Japeri, na Baixada Fluminense. A proposta do presidente da LERJ, André Siciliano, e do deputado Giovanni Ratinho foi bem recebida pelas polícias penal e militar. Segundo o texto, as secretarias estaduais de segurança pública e de administração penitenciária deverão definir as medidas para restringir o sobrevoo de aeronaves, a interrupção do uso de celulares e outras ações para controlar o acesso de pessoas, veículos, cargas e objetos. Eu acho um projeto que vai trazer a organização, o comércio vai arrecadar mais, vai ter mais segurança não só para a população, mas também para os funcionários públicos. Os parentes dos internos também poderão ter o seu meio de se locomover para visitar seus familiares, que são os detentos. Então, enfim, eu acho que foi positivo a audiência pública e vamos pedir novamente agora que coloque já em pauta. Para nós, diretamente da Polícia Militar, é importante que a transformação em projeto, em complexo de segurança máxima, vai levar algumas benfeitorias, como parte de iluminação, pavimentação, gradeamento de todo o complexo e também, com certeza, vai haver necessidade possíveis de remoção de algumas moradias que já avançaram sobre o complexo, o que torna um tanto quanto vulnerável a segurança para o próprio pessoal do CEAP. Para a Polícia Militar, o acesso vai ficar melhor, que é difícil, as vias são bastante danificadas e para se manter também e ratificar a parceria entre a Polícia Militar e a CEAP. A proposta abrange a penitenciária Milton Dias Moreira, a cadeia pública Cotrim Neto e o presídio João Carlos da Silva, que integram o complexo penitenciário de Japeri, criado na época para receber 750 pessoas e hoje conta com cerca de 6 mil detentos. O cercamento em volta do presídio faz com que a gente tenha um pouco mais de conforto de segurança para as famílias que vão visitar e até para as pessoas que moram ali no entorno, do bairro Belo Horizonte, do bairro Santa Amélia, do bairro Delamare, que são áreas que sofreram muito durante vários anos sem intervenção do poder público. A partir desse cinturão de segurança, nós trabalharmos também para que Japeri e o Estado do Rio de Janeiro cumpram o seu papel com a população de Japeri, que é melhorar as condições também de convivência e permanência daquele povo tão sofrido, Japeri, que faz o ramal do trem, tão precário e tudo. Então o sistema penitenciário vai muito além da preocupação com a segurança de nós policiais penais. Mas é com todo mundo que, afinal, o bem-estar é para todos. César Doria, servidor da Secretaria de Administração Penitenciária, disse que a criação da área de segurança máxima vai conter o crescimento desordenado no entorno do complexo, situado no bairro Belo Horizonte. Assim como aconteceu em outros complexos penitenciários, é que se evite de imediato a propagação de residências na área que é a área de segurança máxima. Nós hoje temos, dentro desse cinturão, que vai ser o cinturão de segurança, nós já temos três residências, que vai ser difícil, inclusive, deslocá-las. Então é fundamental que ao se criar um projeto de criação de unidades prisionais, que venha junto com ele o projeto já do cinturão. Porque hoje nós temos o quê? Nós criamos as unidades prisionais para depois pensarmos na sua segurança do entorno. A gente saiu com boas sugestões, inclusive, da questão das moradias que já estão lá. Possibilidade talvez da gente até retirá-las de lá e não deixar que a coisa cresça, né? Porque depois fica incontrolável. Aí já viu como é que acontecem as grandes concentrações irregulares. A gente já sabe o resultado. A gente já sabe o resultado.